Então o Loki está com a joia do tempo? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube e não vai embora sem assinar esse canal, ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado nesse canal. E se você quer mandar link, me mandar notícia, me mandar dica, me mandar teoria, Manda no Instagram do 4 coisas, vai lá no Instagram do 4 coisas, 4 coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse canal e quem sabe se a ideia vira vídeo aqui. Vamos ao nosso assunto de hoje porque eu vi muitos colegas, muitos colegas aqui no YouTube e da gringa também, levantando uma teoria que não pode esperar terça-feira. Terça-feira é o dia que a gente faz as teorias, né? Não pode esperar terça-feira porque eu acho que vocês estão loucos. A teoria é a seguinte, o Loki, quando ele abriu aquela gavetinha lá, que viu as pedrinhas lá e o cara falou Ah, essa é a gente usa de papel e tal. Ele pega uma joia do tempo na mão e não dá pra ver ele voltando com a joia pra gaveta. Dá pra ouvir um barulhinho, um plaque. Mas não dá pra ver ele devolvendo. Então o que levantou a questão é o seguinte, que o Loki tá com a joia do tempo. E naquele momento, no terceiro episódio, quando tá caindo um prédio inteiro em cima dele e ele usa os poderes dele pra fazer o prédio voltar pro lugar, estrutura toda regredir, que aquilo ali seria um claro uso da joia do tempo que o Loki estaria no bolso, ou no mesmo lugar que ele guarda, o time pad, estaria o tempo todo com essa joia do tempo. E que isso seria óbvio... Bom, tem vários pontos aí que eu quero discutir sobre essa teoria. Primeiro, tudo bem, o Loki nunca demonstrou... Lembrando que estamos falando de um Loki muito restrito, né? Que é Thor e Vingadores. Nunca demonstrou telecinese. Beleza, nunca demonstrou. Mas ele usa um poder telecinético pra pegar um círculo, uma borracha, que eu não sei como é que chama aquilo, preta, com um buraco no meio, pra poder lutar contra o Whitetrash lá, que tava dominado pela Sylvie. Então ele já usa um poder de telecinese. E aquilo ali claramente não é a joia do tempo. Aquilo pode ser a joia do espaço. Mas aí seria outra joia que ele estaria no bolso também. Eu acho difícil ter tanta joia assim. Ele pegar todas, né? Enfiar tudo no bolso. Não acho que aconteceu. Então ele tem esse poder. Nunca foi demonstrado antes, beleza, isso é um erro. Mas ele mostrou primeiro ali uma medida pequena. Depois ele mostrou no máximo. Que é quando o prédio tá caindo na cabeça dele. Uma outra pista. Lembra quando o Loki tenta usar os poderes dele e ele não consegue? O movimento que ele faz com os punhos cerrados é o mesmo movimento que ele faz pra voltar o prédio pro lugar. Então tem mais a ver com o poder de espaço do que de tempo. É um poder telecinético que o Loki agora tem. Não tinha sido estabelecido antes, mas agora ele tem. Outra coisa. A joia do tempo, ela emite um brilho esverdeado. Toda joia tem um certo brilho. O brilho esverdeado, todas as vezes que te viu a joia do tempo funcionar, um brilho esverdeado de alguma maneira apareceu. Aí não teve. Não teve. Não apareceu nada. Não apareceu nenhum efeito de uso de joia. O que deixa a teoria ainda mais fraca. O Loki é o semideus? Ele poderia aguentar usar joias? Beleza, ok. Ele tem escola de magia? Beleza, vai. Ele poderia usar joias se ele quisesse. Só que não há nenhuma pista visual de que ele tá usando a joia. E a habilidade de telecinéria já foi mostrada antes. Fora que o próprio Loki teve várias oportunidades pra usar essa joia do tempo anteriormente, onde ele quase morreu. Ele poderia ter utilizado na hora que ele quisesse. O que ele deixou pra aquele momento, ali, quando ninguém tá vendo, e de uma maneira que o público mesmo não tem muito apego àquela cena. Estranho. Agora, falamos do personagem, de como o personagem agiria ali, como se a gente estivesse dentro daquele universo. Agora, vamos falar do roteiro? A cena que o Loki abre aquela gaveta, e o maluco fala, isso a gente usa de peso de papel, tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? Dizer que o maior poder do universo não são mais aquelas pedras. Aquelas pedras já eram. Aquelas pedras ficaram na fase 3. Não! Foca mais nessas pedras, porque essas pedras não significam nada. O maior poder tá pra lá. E o Loki diz, então esse é o maior poder do universo? O que que quer dizer? Não é uma joia. Joia não vai mandar mais nada. Chega de joia. Não tem mais joia. Esquece joia. Esquece gema do infinito, o Tesseract, o Nuvo, o Manopla, esse talo de tanto. Chega, não vai mais tocar. Agora tomou em outro... É outra ideia. Eles não vão usar joias pra tapar buraco de roteiro. Porque é uma decisão preguiçosa de chegar agora, que eles estão num planeta que tá prestes a se... Né? A se chocar. Numa lua, na verdade. Que está prestes a se chocar com o planeta. Dele virar e falar assim, ah, olha só. Tem a joia do tempo aqui, ó. E aí voltar tudo o que era antes. É uma decisão preguiçosa de roteiro. Não que eu goste da que muito provavelmente vai acontecer, que é a opção da cavalaria. Que quando tudo estiver acabado, toda a esperança estiver acabado, vai abrir aquele quadrado, laranja, vai sair o Mobius e alguém lá da TVA e falar assim, ó, vambora. Vambora. Sabe aqui? E aí vem o salvo pelo gongo. Eu também não gosto dessa solução. Eu gostaria que os dois encontrassem é uma maneira engenhosa de escapar dali que não seja um salvador externo. Nem por joia, nem por TVA. Porém, com as imagens que já foram divulgadas do próximo episódio, a gente vê a Sylvie presa com aquela gargantilha que eles usam nos prisioneiros. e isso quer dizer que, de alguma forma, ela é presa, ela é mantida sob custódia da AVT. E provavelmente isso vai acontecer. Quando tudo parecer perdido, vai abrir aquele quadrado, vai chegar o Mobius, ah, eu rastreei vocês desde a sua última viagem e tal, estamos aqui nesse aparelho aqui que rastreia. Também acho uma solução meio mé. Como eu falei, eu gostaria que eles bolassem sozinhos um jeito muito criativo de sair dali. Seria muito mais legal. Depois serem presos, se que fosse. mas me parece que é isso aí que vai acontecer mesmo. Mas, com muito respeito aos meus colegas que estão explorando e confiando nessa teoria que o Locke tem as joias do tempo, vou dizer pra vocês, joia, definito, acabou. Não vai mais mandar em nada, não vai mais decidir rumo nenhum no MCU, no UCM. Não vai. Esquece joia. Os caras fizeram uma cena inteira pra dizer pra vocês gente, isso é pra nada isso aqui. Isso aqui já não serve pra nada. Isso aqui é peso de papel. Foca aqui, ó. Aqui que é importante. E é isso aí que você tem que estar focando nesse momento. Não pensando que ah, joia do... Esquece. Tá bom? E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Deixar vocês mais tranquilos sobre isso. Isso é claro que pode ser, né? Ah, que joia. Pode ser. Eu acho que não. Pelo tanto que eu tô vendo aí de como os roteiros estão sendo construídos, não acho que vai ter explicação pelas joias, não. E nem saída pelas joias. E eu vou ficando por aqui. Volto em breve amanhã com mais assunto da cultura pop aqui no Quatro Coisas. Os vídeos aqui são de segunda a segunda. A gente não para. Três vídeos por dia. Às vezes quatro. E eu espero vocês no próximo. Se você está com pressa e quer mais conteúdo ainda, depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você continuar ligado no conteúdo. Escolhe um. Fica mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já no Quatro Coisas. Tchau.